Hoje eu vou te mostrar um joguinho que eu utilizo todos os dias pra ganhar dinheiro, ganho no mínimo 50 reais por dia nesse jogo, faço saque todos os dias, vou deixar do lado aí a prova de pagamento do saque que eu fiz ontem, e galera, recebo sempre no mesmo dia, saquei hoje e recebo hoje. Hoje é que eu vou ganhar mais dinheiro nele, vou sacar também, vou receber, e eu vou mostrar pra vocês como que é. É simples, galera, é simples demais mesmo, eu uso essa plataforma há quase 2 anos, galera, e ganho dinheiro nela, ele é muito simples mesmo, eu vou mostrar agora como que é. Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações, bora lá e bora ganhar dinheiro. Galera, olha aqui o saldo que eu tô nessa plataforma, eu tenho 3.924, eu tenho um saldo alto sim, porque já tem mais de ano que eu utilizo a plataforma. E eu faço saque todos os dias, tá? Então, eu já deixei um valor, cheguei a esse valor, que eu deixo mais ou menos esse aqui dentro da plataforma, eu já saco praticamente tudo aqui que eu ganho. Então, ok, o meu objetivo aqui é chegar aqui uns 4.100 reais, já tá ótimo que vai dar aí 176 reais de lucro, tá muito bom. Como que eu vou fazer? Eu sempre utilizei o nível médio, mas eu vou utilizar o nível baixo. Por quê? Fica mais fácil pra você que tá iniciando e dá pra ganhar mais dinheiro, porque a intenção é chegar no fator multiplicador de 2, então esse daqui, ó, é 2.37. Se eu colocar no nível baixo, 2.63, tá vendo? Então paga mais. Então, o que que eu vou fazer? O mínimo que você pode começar aqui é com 1 centavo, galera, isso qualquer um consegue fazer, qualquer pessoa, tá? Só que eu vou começar com o valor mais alto, até mesmo pro vídeo ficar mais rápido, mas vocês vão entender. A estratégia de 1 centavo, de 10 reais, de 1.000 reais é a mesma, tá? Vamos lá. Aqui eu clico nesse botão e agora eu vou escolher um quadrinho. Escolhi um quadrinho, encontrei um diamante, legal. Agora eu tenho que abrir outro, beleza? Encontrei o cadeado. O que que eu faço? Se você começou com 1 real, você dá pra 2. Se eu comecei com 10, eu dá pra 20. Então, começou com 1 centavo, você dá pra 2 centavos. Eu vou mostrar aqui também, tá bom? Abri aqui, 1 diamante e 2 diamantes. Agora eu vou fazer o saque. Perceba que o meu saldo tá maior do jeito que eu tava. Ou seja, né? Eu recuperei aqueles 10 que eu perdi, ainda fica um lucro. Agora eu volto pros 10. Vamos lá. Ok. Mais uma vez. Encontrei um cadeado, dobro. Entendeu? É isso aí, tá? Olha lá. Encontrou o cadeado, dobro também. E eu acho bom quando isso acontece, galera. Muito bom. Eu gosto demais. Presta atenção. Olha aqui, ó. Agora eu vou sacar e veja lá o valor que eu já tô. Muito bom, né? Isso aí. Com isso eu volto para os 10 novamente. E continuo. Sempre vou assim, ó. Sempre vou nessa daí, ó. Entendeu? Às vezes não encontra cadeado nenhum, tá? Vai diretão assim mesmo aí, ó. E, ó lá. Beleza. Encontrei. Ó. Ok. E, ó. Já tá... É... Mais de 4 mil, né? Beleza? Vamos lá. Ó. Tá vendo, ó. Beleza. Já foi direto. Já foi direto. Ok. Vamos mais uma vez. Encontrou o diamante. Encontrou o cadeado. Agora eu dobro pra 20. Agora o meu lucro é ainda maior. Entendeu? Encontrou o cadeado. Agora eu dobro pra 40. Meu lucro agora é maior ainda. E, beleza. Eu vou sacar. E olha lá, galera. Legal, né? Então, voltando aqui para os 10. Eu vou fazer mais uma vez só. Acho que chegar a... A 4 e 100 ali. Então, assim. Tá encontrando muito cadeado. Então, o que acontece? A gente também tem que trabalhar com segurança. Né? Não ficar arriscando muito. Então, assim. Eu acho que pra mim já tá bom. Como tá encontrando muito cadeado, então eu me contento com um lucro menor. Entendeu? Mas, galera. Mais de 100 reais. Entendeu? Agora, vamos fazer aqui com valor pequeno, né? Vamos fazer aqui com valor mínimo. Que eu sei que tem. A gente vai fazer com 1 real, com 10 centavos. Beleza, né? Então, vamos lá. Com um centavinho. Vamos lá. Encontrou um diamante. Beleza. Encontrou o cadeado. Dó pra 2 centavos. Ok? Então, a gente vai de novo. Encontrou o cadeado. Dó pra 4 centavos. Então, olha aqui. Centavinhos, galera. Qualquer um consegue fazer com esses centavinhos aqui. Qualquer um. Olha lá. Vamos ver aqui. Beleza. Vou sacar. Olha lá. Recuperei que esse centavinho que eu perdi ainda fiquei com lucro. Agora, por que que eu acho bom quando eu perco, por exemplo? Então, eu vou mostrar pra vocês na calculadora aqui pra vocês entenderem, tá? Então, vamos... O fator multiplicador não é 2.63? Ok. Então, se eu ganhei a de R$10,00, vezes 2,63, né? Vai dar R$26,30 de lucro. Só que menos os 10 que eu coloquei, o lucro mesmo líquido é R$16,30. R$16,30. Ok. Mas se eu perdia de 10, perdia de 20 e ganhei de 40? R$40,00 vezes 2,63. Ok? Menos os 40 que eu coloquei. Então, o meu lucro é R$65,20. Só que eu havia perdido 10 na primeira e 20 na segunda. Então, menos R$30,00. Então, olha aqui pra você ver. A mesma vitória, que antes me dava R$16,00, agora me dá R$35,00. Tá vendo? Então, se você perder e ganhar a próxima, seu lucro é ainda maior. Então, por isso que eu falo que eu acho bom quando perde, porque fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Ou seja, ficou muito mais rápido de você bater a sua meta. Aqui eu não quis bater a meta, por quê? Quando encontra muito diamante, beleza, rapidão ele ganhou. Se tiver encontrando muito cadeado, aí eu já começo a baixar minha meta. Por quê? Porque é óbvio que não é um dia tão fácil de ganhar dinheiro. Porque tem dia que é fácil, tem dia que é difícil. Pra você acompanhar os dias certinhos, é só você entrar no canal do Telegram. Lá eu publico lá todos os dias eu ganho dinheiro nessa plataforma. E o link pra você cadastrar nela, tá no primeiro comentário fixado, tá escrito no link de cadastro. Você vem pra essa tela, é só você rolar pra baixo e clicar cadastrar. Pode usar no celular e no computador funciona igual nos dois. O nome desse joguinho aqui chama Tau, assim que você cadastrar, ele é o primeiro que aparece na plataforma. Mínimo de saque R$50,00. Saque é feito via Pix. Galerinha, é isso aí. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e entra pro canal do Telegram. Um abraço e falou!